Olá! Hoje eu vou trazer um assunto bem sério pra você. Por que é que você deve escolher um médico formado em cirurgia plástica pra fazer a sua cirurgia? Bem-vindo ao meu canal Cirurgia Plástica com o Dr. Jacinto. Muito obrigado por estar aqui. Se esse assunto te interessa, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e assim esse vídeo chega a um monte de gente que precisa. Se seu filho, por acaso, num acidente, quebra o braço, você sai correndo e pede pro dermatologista arrumar isso? Você combina o seu parto com o ortopedista que cuidou do seu marido? Tudo isso parece absurdo, não é? É mesmo. Porém, isso tá acontecendo com alguma frequência quando se trata de cirurgia plástica. Por isso a necessidade de você conhecer como é a formação de um cirurgião, que não é um curso de fim de semana que transforma um médico num cirurgião plástico. O garoto que saiu do ensino médio, presta vestibular, entra na faculdade, passa seis anos estudando e fazendo provas pra sair de lá um médico. Depois desses seis anos, quando você acha que já está tudo pronto, ele vai se submeter a uma prova ainda mais difícil, que é a prova da residência médica. Tem menos vaga pro número de candidatos, até mesmo do que o vestibular de medicina. Passando nessa prova, ele vai passar cinco anos dentro de um centro cirúrgico. Cinco! Ele vai ficar dois anos fazendo cirurgia geral, operando todo tipo de acidente, tumores, todas as cirurgias em crianças, em velhos, todas as cirurgias importantes pra ele conhecer. Vai saber se portar dentro de um centro cirúrgico. A partir do terceiro ano da sua residência, ele começa a ter contato com a cirurgia plástica. Os cirurgiões plásticos vão guiá-lo até os pacientes, ele vai passar visita em pacientes internados, ele vai fazer consultas com pacientes novos e ele vai operar constantemente. Essa vai ser a vida dele por mais três anos. Não é à toa que se chama de residência, porque, na verdade, o médico quase que é obrigado a morar dentro do hospital. Depois desses cinco anos, ele não é um especialista. Ele vai se submeter a uma prova na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa prova, ele vai fazer uma análise do currículo e, se estiver tudo em ordem, como determina a sociedade, ele vai poder fazer uma prova. Essa prova longa tem uma nota de corte que vai determinar se ele vai ou não pra última fase. A última fase é uma prova oral com cirurgiões plásticos que vão testá-lo. E só então ele vai ter o título de cirurgião plástico. Todos nós estávamos já com mais de 30 anos de idade quando começamos a nossa carreira bem diferente de quase todas as outras profissões. Mas eu tenho certeza, nenhum de nós se arrepende. Isso é vocação. Então, são centenas de provas, milhares de horas trabalhando. Só depois de 11 anos de treinamento como médico e depois como cirurgião e, no fim, como cirurgião plástico, e depois de fazer a prova e realmente estar apto pra isso, é que o cirurgião plástico começa a trabalhar. São eles e só eles, aqueles que devem operar você. Era isso que eu tinha pra hoje. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo.